Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a alimentação dos pets. Por que será que o seu cachorro não está comendo ou não está se alimentando adequadamente? Será que ele não está comendo de fato ou talvez ele esteja e você não saiba? Outra coisa, esse tema faz parte de um dos módulos que eu dou no curso de profissionalizante de pet sitter. Então se você quer se profissionalizar como pet sitter, quer trabalhar como pet sitter, você precisa conhecer o meu curso, é o curso mais completo nessa área. Eu trago toda a minha bagagem como pet sitter, como empresária nessa área por 10 anos e também a minha bagagem como veterinária. Então eu trago tudo isso dentro do curso mais completo de pet sitter para vocês. O link está aqui embaixo na descrição, então caso você queira se tornar um pet sitter profissional, aproveita porque eu vou falar desse tema e de muitos outros temas importantes para você. Mas vamos lá que eu vou falar então sobre o que pode estar acontecendo para o seu cão estar recusando o alimento. Um dos motivos são os dentes. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre dentes moles. Caso você não tenha assistido, recomendo que você assista, porque pode ser sim um dos motivos para a diminuição da alimentação do seu cão. Ele pode estar sentindo dor ao se alimentar por causa da dentição que já está amolecida, por causa daquele acúmulo de tártaro, que está causando dor mesmo na boca do seu animal e por isso na hora que ele vai se alimentar, ele acaba vendo que aquilo causa dor e acaba recusando o alimento. Então esse é um dos motivos, é sempre bom dar uma checadinha na boca do seu animal. Ainda falando da dor na boca, também um outro motivo é algum ferimento na boca, na boca, na língua. Ele pode ter realmente sido picado por algum bichinho, de repente uma abelha, uma aranha, tenha picado e isso esteja causando um incômodo. Ele vai recusar, obviamente, o alimento enquanto aquilo estiver incomodando ele. Tem que, em caso de felinos, eu sei que o vídeo a gente está focando um pouco mais de cão, mas em caso de felinos, às vezes linha presa num dente, na língua do animal, ele vai se recusar a se alimentar. Então, mais uma vez, sempre cheque a boca do animal. Veja se não tem um dente machucado, um abscesso, um ferimento, algo relacionado à boca do seu animal, tá bom? Outro motivo é dor abdominal, tá? Dor de barriga, a famosa dor de barriga pra gente. E quando a gente fala em dor abdominal, essa dor abdominal, ela pode estar vindo tanto da parte do estômago do seu animalzinho, quanto da parte de intestino do seu animal. Então, ele pode ter comido alguma coisa que não caiu muito bem, ele pode estar nauseado, ele pode estar com alguma doença que está ali acometendo esses órgãos, né? E com isso, ele acaba rejeitando o alimento, né? Ele pode estar com uma gastrite, pode ter comido algum objeto que está preso ali, tanto no estômago quanto no intestino. Então, é muito importante entender um pouquinho esse histórico, se houve alguma coisa, se aconteceu alguma coisa antes, né? Pra você pensar o que pode estar ocasionando essa dor abdominal. Mas é muito importante a gente dizer que quando a gente está falando de dor abdominal, principalmente, né? O animal, ele demonstra essa dor, tá? Ele faz, às vezes, um movimento, que a gente fala que é um movimento de prece, onde ele mostra aquele incômodo nessa região abdominal, ele fica mais quieto, ele não vem te receber na porta. Então, você vai perceber uma tristeza relacionada a essa dor, tá? Então, isso é muito importante, porque você vai já acender a lampadazinha ali de alerta de que existe uma dor relacionada a essa alimentação que ele está recusando. E, claro, quando eu estou falando de dor abdominal, não é somente a dor abdominal que pode fazer o seu animal parar de se alimentar. Dores, no geral, podem fazer o seu animal parar de se alimentar. Então, a gente já falou da dor no dente, uma dor de ferimento na boca, dor abdominal. Mas, vamos supor que ele está ali com uma dor porque ele está com um machucado na pata, alguma coisa que esteja causando uma dor aguda, algo que esteja doendo muito naquele momento para ele, ele não vai pensar em se alimentar porque, realmente, aquilo está incomodando. Então, a dor é um fator muito importante que a gente precisa sempre averiguar quando a gente está falando de uma recusa de alimento. E eu estou deixando isso bem frisado porque eu vou falar de outros tópicos que não se relacionam tanto a uma recusa completa do alimento, tá? Vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu chegar lá. Mas, casos de dor, doenças, ferimentos, como eu estou comentando aqui, esses, sim, podem causar uma recusa completa do alimento. O animal simplesmente não se alimenta. Então, é muito importante porque esses casos são muito mais sérios no quesito alimentação e como que esse animal vai ficar, se caso ele não se alimentar, do que os próximos que eu vou falar agora para você. Alimento desinteressante. Um alimento que não tem cheiro, não tem sabor, ou ele está acostumado a comer um alimento. Alimento, vamos supor, acontece isso muito comigo, quando eu atendo pacientes que se alimentam de comida caseira e aí o dono resolve que ele vai dar ração agora para o animal. Vai ser muito difícil essa troca. Essa troca dá para ser feita, dá, mas ela é difícil porque o alimento caseiro, ele inevitavelmente tem mais cheiro, ele é mais saboroso. Isso não significa que ele seja melhor com relação ao que o animal está se alimentando, com relação aos nutrientes que ele está ingerindo, tá? Isso é muito importante. Eu falo muito de alimentação caseira aqui também para vocês. Mas, inevitavelmente, ele tem mais cheiro, né? Ele tem mais sabor, os sabores estão mais presentes ali. E aí, quando é um alimento desinteressante, esse animalzinho pode passar a recusar aquele alimento novo, por exemplo, né? E isso não significa que ele vai deixar de comer 100%, tá? Lembra que eu falei do 100% na dor, tá? É muito difícil que ele pare de se alimentar totalmente. Ele normalmente deixa de comer um dia, dois, tal, mas aí ele começa a comer um grãozinho daquela ração, come pouquinho. Você vê que ele está comendo pouco, mas alguma coisa ele está se alimentando. Então, ele diminuiu a ingestão de alimento. Ansiedade de separação. Ansiedade de separação, a gente ouve muito falar, né? É um distúrbio comportamental que, principalmente, os cães apresentam. Gatos, a gente não vê com essa ansiedade de separação. Muito embora eles também gostem de ter os seus donos ali perto, né? E a ansiedade de separação, ela pode, sim, mexer com a quantidade de alimento que o animal está ingerindo, tá? Ele pode, por exemplo, naquele momento, naquele dia que o dono saiu, então o pet sitter vai lá cuidar, o dono foi viajar, e aí ele se recusa a se alimentar porque ele está com a ansiedade de separação. Ele está triste por não ter o seu dono. Isso normalmente acontece nos primeiros dias, no primeiro dia, no segundo, às vezes, você ainda vê, mas raramente isso ultrapassa essas datas, tá? Normalmente, o cão volta a se alimentar. Ele pode se alimentar em quantidade menor, não tão interessado no alimento, mas ele volta a se alimentar quando ele está numa tristeza porque o dono saiu. Quando a gente está falando daquele cão de ansiedade de separação num nível muito hard da coisa, onde ele próprio se machuca, ele arranha a porta até se ferir, né? Ele tenta buscar uma rota de fuga, tenta pular uma janela, pegar uma porta que se abriu e fugir. Esse cão, ele normalmente está completamente desnorteado. E nesse caso, a gente precisa, inclusive, pensar num tratamento pra ele, porque isso é muito ruim pro animal. Então, dificilmente ele vai conseguir fazer qualquer outra coisa, a não ser ficar tentando pensar em fugir em busca do seu dono, né? Então, ele não vai, às vezes, nem fazer xixi, nem cocô, não vai comer. Ele não vai fazer mais nada, a não ser ficar ali arranhando a porta até se ferir completamente, tá? Isso são casos muito extremos de ansiedade de separação. Normalmente, aquele cão que não gosta de comer sozinho, ele aceita muito bem quando vem um pet sitter, né? Existem mecanismos que ajudam o nosso pet sitter a alimentar esses cães que estão com essas dificuldades. Eu conto um pouquinho mais disso no curso também, né? Então, normalmente, o pet sitter estando ali, ele já se anima em algum momento a voltar a se alimentar. Primeiro dia fica meio amodinho, meio tristinho, poxa, meu dono não tá aqui. Mas no segundo dia já se acostumou um pouco mais com aquela pessoa, já se anima um pouco mais de comer. Isso é muito interessante. Muitas vezes eu converso com um tutor, né, até com um pet sitter, e ele fala assim, nossa, o cachorrinho tá comendo tão pouco, ele vai lá, come dois grãozinhos da ração e para, depois volta, come mais dois grãozinhos da ração e para. E a pessoa fica preocupada, achando que o animalzinho não tá se alimentando direito. E muitas vezes, a quantidade de alimento que ele está ingerindo é o suficiente pra ele. Ainda mais aqueles cães super pequenininhos com uma ração hipercalórica, né? Quando a gente tá falando de rações super premium, essas rações que a gente vê no mercado denominadas super premium, elas são muito calóricas, né, normalmente, na sua maioria. Então, um pouquinho que ele coma, ele já tá ingerindo a quantidade de caloria necessária pra ele. Então, é muito importante a gente entender se aquilo que ele tá ingerindo não é o suficiente pra ele, já tá tudo bem, ele tá se alimentando, tá ok pra ele. E que, às vezes, a gente tá exagerando, querendo que ele coma mais, que ele coma mais, e não tem essa necessidade. Então, precisa sempre ter um olhar clínico, eu falo muito isso pros meus alunos, um olhar clínico de todo esse histórico. Será que o meu cão, ele tá doente, ele não tá se sentindo bem? Será que é uma ansiedade? Será que ele vai voltar a comer? O que eu posso fazer pra ele voltar a comer? Ou será que ele está comendo dentro do normal, pra ele, tá? Então, também ter calma e não achar que porque ele não tá comendo o quanto a gente acha que ele deveria comer é porque já tem alguma coisa de errado. Outra coisa bastante interessante é que as pessoas, às vezes, me questionavam em aula e tudo, mas, Andressa, o meu cachorro pode morrer de fome se ele passar a não comer? Ele pode morrer de fome? Gente, vamos lembrar que tanto os cães quanto os gatos são animais, né? E eles têm, ainda muito vivo dentro deles, o instinto de sobrevivência. O que é o instinto de sobrevivência? Eles precisam sobreviver. Então, uma das prioridades na vida dele pra ele sobreviver é se alimentar, né? Então, ele não tem, não passa na cabeça de um cão ou de um gato como passa na cabeça de um ser humano, eu vou deixar de comer, né? Eu vou parar de comer porque tá acontecendo alguma coisa aqui na minha casa, eu não estou feliz. Então, eu vou parar de comer e vou parar pro resto da minha vida, vou emagrecer, emagrecer, emagrecer e vou virar óbito, né? Agora, isso não acontece com o animal. O animal, se ele para de comer, ele tem um motivo que precisa ser, sim, analisado. Pode ser doença, dor, qualquer coisa relacionada a isso, que são mais sérios, a gente precisa sempre olhar. Pode ser uma mudança momentânea, de uma adaptação num local novo, uma mudança de alimentação, o dono que saiu, mas isso faz com que ele volte a se alimentar. Isso é muito importante que todos entendam, porque ele tem o instinto de sobrevivência, ele vai estar sempre tentando sobreviver todos os dias e ele sabe que pra isso acontecer, ele precisa se alimentar. Caso ele pare completamente de se alimentar, é porque ele está doente, tá? E isso que a gente precisa entender, porque aí a gente precisa buscar o motivo que está levando, ele está parando totalmente de se alimentar, pra que aí a gente possa tratar esse animal, tá? Então, fiquem tranquilos, eu sempre falo isso pros meus alunos, fiquem tranquilos. Um animal não para de comer só porque a alimentação dele não está tão bacana assim. Ele não para de comer porque você saiu pra ir trabalhar. Ele pode naquele momento não se alimentar, mas ele não vai morrer porque ele parou de comer por causa deste motivo, tá bom? Então, eu acho que o mais importante de eu falar desse vídeo é dividir muito bem isso, pra que você entenda se seu animalzinho está parando de comer porque ele está doente, e aí sim a gente precisa ter uma conduta correta, né? Pra isso, ou se ele está diminuindo a ingestão de alimento temporariamente, momentaneamente e provavelmente isso vai voltar ou não, se ele estiver comendo o suficiente e que isso aqui a gente vai levar com uma certa tranquilidade, uma certa leveza, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dá o seu like, compartilha. Essa informação é muito importante. Muitas pessoas sofrem bastante com isso. E deixo o convite pra vocês conhecerem o meu curso profissionalizante de Pet Sitter. Um grande beijo. Tchau, tchau.